Música Eu sou raqueiro raidoso Eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou raqueiro raidoso Eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado Então, correr no mar, tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Olha, o cavalo só correu porque o boi se soltou E quando abriu a porteira no mar Ele entrou Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha, eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse, minha filha só casa com engenheiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Ele me mandou embora Eu disse, tô indo já Sou raqueiro, sou madudo Mas não pude estudar Porque o senhor não deixou Que a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Que a sua filha eu vou levar Puxa, raqueiro Isso é rei de ouro É capital corró É caruaru, raqueiro Tem que ter rei de ouro Eu sou raqueiro, raidoso Eu sou raqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou raqueiro, raidoso Eu sou raqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu padrão, o seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque o pão se soltou E quando abriu a porteira No mar, ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha, eu pedi pro fazendeiro Pra casa com a filha dele Ele disse minha filha Só casa com o engenho Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Olha, eu não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Rola, raqueiro, ré! Eita, caro, aru é diferente Isso é regueiro, raqueiro Só na pisadinha, vai! Isso é regueiro, raqueiro Isso é regueiro Isso é regueiro, raqueiro